O Sesc Santa Catarina tem como missão promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores, do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática. E isso só é possível devido aos seus valores, acolhimento, integridade, diversidade, excelência, sustentabilidade e inovação. Atuamos de forma ética em conformidade com as nossas normas e legislações pertinentes, assegurando a devida utilização dos recursos, a confiabilidade e a visibilidade das comunicações, zelando pela transparência, confiança e fortalecimento das relações institucionais. É aí que você entra. Para alcançar este objetivo todos os dias, foi criado o Programa de Integridade, que estabelece a integridade como condição fundamental para seus relacionamentos, com colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade. Isto quer dizer que, a partir de agora, vamos firmar um pacto. Cada um fazendo a sua parte. Todos adotando uma postura ética de igualdade e transparência. Um dos documentos mais importantes é o nosso Código de Ética e Conduta. Nele constam todas as regras que orientam as atitudes e comportamentos que devem ser adotados por todos os funcionários, fornecedores e os diversos públicos com os quais o SESC se relaciona. O Programa de Integridade é formado principalmente por políticas, anticorrupção, relacionamento com agentes públicos, não-retaliação, entre outras. E devem ser seguidas por todos. Colaboradores. O SESC respeita seus colaboradores e seus direitos. Trata todos com igualdade de oportunidades, remunera e promove com base em critérios técnicos. Assédio. Aqui, as pessoas são valorizadas e não há espaço para tratamento desrespeitoso, agressivo e desonesto, ou para discriminação de qualquer natureza. Conflito de Interesses. É proibido usar a influência para obter benefícios pessoais, vantagens ou causar danos ao SESC. Clientes. Nossos clientes são tratados com respeito, afeto e empatia, pois queremos ser conhecidos como um espaço de encontro, bem-estar, alegria e aprendizado. Um lugar de gente feliz, feito por pessoas e para pessoas. Fornecedores. Parcerias saudáveis e dentro das normas estabelecidas são bem-vindas. Aqui, a palavra-chave deve ser sempre transparência. Brindes e presentes. Dar ou receber presentes em ambiente corporativo pode gerar uma interpretação errada entre as partes envolvidas. A política anticorrupção trata desse assunto e esclarece que no SESC não é permitido receber brindes e presentes de fornecedores para não gerar uma expectativa futura. Sociedade. O SESC tem um papel fundamental no desenvolvimento nas comunidades onde está inserido. Desenvolve diversas atividades relacionadas à educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Relacionamento com agentes públicos e partidos políticos. Mantemos uma conduta ética em todos os relacionamentos. Não permite nem compactua com nenhuma forma de suborno, fraude, não doa contribuições a partidos políticos ou a candidatos. Mais informações você encontra na política de relacionamento com agentes públicos. O Código de Ética e Conduta e as políticas do Programa de Integridade tratam também de assuntos como orientações para investigações internas e externas, não retaliação a denunciantes ou aqueles que contribuem com investigações, entre outras que devem ser conhecidas por nós ao firmar nosso pacto. Canais de Denúncias. Atitudes inadequadas estão sujeitas a penalidades. Por isso, criamos os canais de denúncias. Sempre que identificar alguma irregularidade relacionada ao Código de Ética e Conduta ou as políticas do Programa de Integridade, envie um e-mail para o comitê de ética arroba sesc-sc.com.br ou uma denúncia para o transparência.sc.sesc.com.br barra e traço ou envie o maior número de evidências e informações possíveis. A sua identificação não é obrigatória, mas sem ela não poderemos conversar com você e esclarecer alguma dúvida. Lembre-se, o Comitê de Ética e Integridade trabalha no anonimato e sigilo das informações fornecidas. Pode confiar, o comitê analisa todas as denúncias e sugere medidas disciplinares que serão analisadas pela direção regional. Contamos com você, juntos por um Sesc Santa Catarina sempre íntegro. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato através do e-mail